Música Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Laiha Teten, Estado de Japão, compromete a sua apoia na fata em processo de desenvolvimento timor-leste, também durante o governo de Japão foi um apoio para o timor-leste e a área de infraestrutura, bem-mós, não sei lutar, não sei lor e investou se a arrucinação no Japão, atual investimento e arrailaram. Infraestruturas básicas, inclui bem, bem durante o apoio, se bem-lhe a continuidade, está agradecendo-se, e será até que sim. Para além de assuntos, será bem internos e danian, será fomos apoio à recuperação militar, segurança e a Ásia-Pacífica, não é mós preparar apoio à Ita à integra a ASEAN, e será pronto a apoio à Ita e a adesão à Ita. Há o qual é a mós-hatou a Sira, a mós e a desafio à Ita, reforma fiscal para atrair investidores, mas há investimento, e será promete que a terceira investidores do Japão é interessado mais timor. Ministro do Negócio Estranseiro na Cooperação Japão, Takei Sunsuki Hateten, durante troca-ideia do presidente do Parlamento Nacional, o governo do Japão pronto apoia o Timor-Leste, e a área hiraknebe considera prioridade. Durante a reunião, da minha parte, transmiti as apresentações de tomada de posse com o presidente do Parlamento Nacional, e entreguei diretamente a carta de congratulação do presidente da Câmara Baixa de Ação. e também trocamos ideias concernentes à cooperação, paz e segurança, e cooperação no cenário internacional de forma ampla, e também tivemos trocas de ideias francas. Gobernante Japão ne declara hafo informação governo, Estado Japão hallo que descomunicação direita, o nono governo e a semana koutuk, o de qualia conaba assunto importante balon. Equipa cobertura, Xiemen.